O evangelista Alírio, vamos recebê-lo com calma Aleluia, glória a Jesus, pegue a sua bíblia sem demoras Eu quero agradecer pastor Wagner mais uma vez pela oportunidade A confiança de ceder o púlpito da igreja para que nós ministrássemos a palavra do Senhor Agora abra sua bíblia em Tiago capítulo de número 2 Tiago capítulo de número 2 versículo de número 26 Eu não vou me deter em apenas uma passagem bíblica Eu vou usar várias palavras bíblicas para ministrar nesta noite Porque eu tenho uma palavra do coração de Deus para o teu coração nesta noite E Jesus vai fazer algo lindo na sua vida Então eu não vou me deter em apenas uma passagem bíblica Mas eu quero usar este versículo como base para o que vamos falar Tiago capítulo 2 versículo de número 26 Diz assim Porque assim como o corpo sem o espírito está morto Assim também a fé sem obras é morta Sente-se adorando aquele que vive e que reina para sempre Por que que eu senti de ler este versículo bíblico? Eu poderia ter lido vários outros versículos Mas ele queimou meu coração agora há pouco quando eu o li E nesta noite queridos é uma noite de vitória É quinta-feira da vitória Assim é denominado o culto na quinta-feira Embora todas as noites sejam noites de vitória Sejam noites em que Jesus opera Mas Hoje é uma noite diferente Eu sinto em meu espírito que é uma noite diferente E a base para que eu e você receba algo da parte de Deus É a fé Por isso eu li o versículo que diz que Assim como o corpo sem o espírito está morto Assim também a fé sem obras é morta Porque nós precisamos construir algo Para que possamos receber os milagres Possamos receber as bênçãos de Deus em nossa vida A Bíblia diz Hebreus capítulo 11 verso 6 Que sem fé É impossível agradar a Deus Porque aqueles que de Deus se aproximam É necessário crer que Ele existe E que é galardoador daqueles que o buscam Então a base do nosso relacionamento com Deus A base para que nós venhamos receber algo da parte de Deus É termos fé E o que é fé? A fé segundo Hebreus capítulo 11 versículo 1 A definição é a seguinte Fé É a certeza De que nós vamos receber aquilo que nós esperamos Fé É certeza Porque muitas vezes nós dizemos que temos fé Mas a fé bíblica Não é Achar que vamos receber É termos certeza de que vamos receber E eu quero usar algumas passagens bíblicas Porque eu sinto nesta noite que Jesus vai curar nesta noite Jesus vai curar aqueles que estão enfermos Especificamente eu senti ontem à noite quando orava Que Jesus vai curar nesta noite Mas para que você receba a cura Você tem que crer Você precisa de fé No mesmo livro Tiago escreve No capítulo 1 No versículo 6 Diz assim 5 Ele começa dizendo que Se alguém tem falta de sabedoria Peça a Deus Que a todos Dá liberalmente E não lancem rosto E se Ser-lhe-á dada Verso 6 Peça porém com Com Não duvidando Porque o que duvida É semelhante à onda do mar Que ela é Do vento E lançada de uma parte Para a outra Não pense tal homem Que receberá do Senhor Coisa alguma Então não se iluda Querido Se você tem dúvida De que você vai receber Aquilo que você espera Receber de Deus Se você tem dúvida Eu tenho uma péssima notícia Para você Você não vai receber Porque a fé É termos Certeza De que vamos receber Mas o texto que lemos Diz ainda que A fé sozinha Somente fé É morta A fé Ela deve sempre Estar acompanhada Pelas Eu quero pregar Uma mensagem Rápida Nesta noite Sob o tema Construindo uma base Para receber o meu milagre Ou seja Construindo uma plataforma Eu preciso construir Uma plataforma Eu preciso construir Uma base Para receber O milagre de Deus Na minha vida Seja ele qual for Eu preciso Construir Uma base A bíblia nos diz No evangelho Segundo escreveu Mateus É uma das Passagens bíblicas Mais lindas Que eu acho A mulher do fluxo De sangue Esta mulher Diz a bíblia Que havia Doze anos Que ela já tinha Passado por vários Médicos Já tinha gastado Todo o seu dinheiro E que nada Lhe adiantou Mas que esta mulher Um dia ouviu Falar de Jesus Agora O versículo Que me chamou A atenção Eu já li este texto Esta passagem Eu já preguei Sobre esta mulher Mas algo me chamou A atenção Para o versículo De número 21 Porque dizia Consigo Se eu Tão somente Tocar a sua Veste Ficarei sã O pastor disse Que esta noite Que Deus está Muito mais Interessado Em nos abençoar Do que nós Mesmos Em recebermos As bênçãos Isso é verdade E muitas vezes Nós queremos A vontade de Deus Se realmente Deus tem interesse Em nos abençoar Se Deus tem interesse Em nos curar Se Deus tem interesse E nós Nos auto Justificamos Dizendo que Se não somos curados É porque não é Da vontade de Deus Se não recebemos É porque Não era da vontade De Deus Nós sabemos E entendemos E cremos assim Que Deus A sua vontade É soberana Está acima de tudo E de todos Ele faz Desfaz A Bíblia diz Que Ele é que mata E que faz viver Operando Ele Quem impedirá Mas se nós Conhecêssemos Um pouco mais Da palavra de Deus Nós iríamos entender Que é sim Da vontade de Deus Que nós Sejamos curados Porque muitas vezes Nós usamos Dizendo que Deus Será glorificado Ou está sendo glorificado Através de uma enfermidade Que está no meu corpo Desculpe querido Mas isso não é bíblico Deus é glorificado A Bíblia está Repleta de versículos Dizendo que Quando Jesus curava Que quando Jesus libertava O povo glorificava a Deus Ou seja Deus é glorificado Quando Ele cura Quando Ele salva Quando Ele opera Quando milagres acontecem Deus é glorificado Deus é glorificado Quando eu tenho saúde Deus não é glorificado Quando eu estou enfermo Embora Ele Possa ser glorificado Mesmo Com a minha Enfermidade Mas não exatamente Que Ele é glorificado Que a minha Enfermidade Glorifique a Deus Mas a minha cura Glorifica a Deus A sua cura Vai glorificar a Deus O seu milagre Vai glorificar a Deus Não a enfermidade Mas muitas vezes Nós nos acomodamos Com a situação Há pessoas até que Se conformam Se acostumam Com a enfermidade Ou com a situação E nada Sem para mudar Mas eu aprendo Na vida desta mulher Que ela embora Não conhecesse Jesus Que ela apenas Ouviu falar dele E a Bíblia não diz Quanto tempo levou Desde que ela Ouviu falar de Jesus Até o dia em que Ela se encontrou com Ele Mas a Bíblia diz Que esta mulher Dizia consigo mesmo Ou seja Ela pregava Para ela mesma Todos os dias Dizendo Eu não preciso Que Ele me toque A Bíblia não diz Que ela falava Para a vizinha A Bíblia diz Que ela falava Consigo mesmo Eu não preciso Que Ele me toque Eu preciso apenas De tocar Na orla Do seu vestido E esta era A oração Desta mulher Dia Após Dia Ou seja Ela estava Construindo Uma base Uma plataforma Para que o milagre Acontecesse A Bíblia não diz Que Jesus foi A casa dela A Bíblia não diz Que Jesus a conhecia A Bíblia diz Que ela venceu O preconceito Porque ela era Uma mulher Que ela não poderia Estar entre a comunidade Conviver com a comunidade Porque O seu problema A sua enfermidade Afastava das pessoas Uma mulher Com um fluxo De sangue Ela não poderia Estar Se envolvendo Com demais pessoas Porque ela estava Em um estado De impureza E ela deveria Então ficar isolada Ficar solitária Oh aleluia Mas ela ouviu Alguém disse a ela Sobre Jesus O que Jesus fazia Os milagres As maravilhas E ela Aquela palavra Entrou no seu coração E ela começou Então a Obra Ela creu E ela começou A viver Conforme De acordo Com a vida De uma pessoa Que diz que tem fé Porque uma coisa É eu dizer que tenho fé E outra coisa É eu viver De acordo Com aquilo Que eu estou falando É diferente Meu querido Porque quando Nós temos fé Nós vivemos Nós caminhamos Em direção Ao nosso Milagre E ela recebeu O seu milagre Num simples Toque Ela recebeu O seu milagre A sua cura Não espere Os seus recursos Acabarem Não espere Doze anos Se passar Para que você Receba o seu milagre A sua cura O problema É que muitas vezes Nós nos desgastamos E gastamos Tudo o que temos As nossas forças Para depois Recorrer Aquele que pode Aquele que faz Aquele que cura Aquele que liberta E aquele que salva A Bíblia diz ainda No Evangelho Segundo escreveu Marcos Capítulo de número 7 Versículo de número 31 Diz assim E ele tornando-o a sair Dos territórios de Tiro e Sidon Foi até o mar da Galileia Pelos confins de Decápolis E trouxeram-lhe um surdo Que falava Dificilmente Ou seja, ele era gago E rogaram-lhe que Impusesse as mãos sobre ele E tirando-o a parte De entre a multidão Pôs-lhe os dedos Nos ouvidos E cuspindo Tocou-lhe na língua E levantando os olhos Ao céu Suspirou e disse Efatá Isto é Abre-te E logo se lhe abriram Os ouvidos E a prisão da língua Se desfez E falava perfeitamente Eu aprendo Querido Nesta passagem bíblica Que muitas vezes Nós esperamos momentos Em que alguém Esteja aqui Para ministrar Uma cura Para falar sobre cura Para pregar sobre cura Para convidar o povo A vir à frente Para impor as mãos Porque Esta foi a atitude Destes que trouxeram Este cego Pediram que Jesus Impusesse as mãos Sobre ele Mas Jesus A Bíblia diz que Jesus pega o homem E chama este homem A parte Longe da multidão Eu aprendo aqui E eu quero que você Entenda Que os maiores milagres Que Jesus quer fazer Na tua vida As maiores experiências Que você vai receber Que irão marcar A tua vida Serão em momentos Que você Estiver A sós Com ele Desculpa Pastor A expressão Mas muitas vezes Nós estamos Mendingando Espiritualmente Porque nós Não temos Tempo Com ele Olha que Que intimidade Querido Deus Ele Jesus Ele não quer Os homens Os homens Traz Eles trouxeram um rapaz Somente para que Jesus Impusesse as mãos E orasse por ele Aí Jesus diz não Vem aqui comigo Só eu e você Tá sós E aí a Bíblia diz Que Jesus coloca os dedos No ouvido Do rapaz A Bíblia diz que Ele cuspiu Aqui não fala onde Que Jesus cuspiu Eu já ouvi Alguém dizer Que Jesus cuspiu Dentro da boca Do rapaz A Bíblia não diz Onde que ele cuspiu Mas ele cuspiu A Bíblia diz Que ele cuspiu E tocou-lhe Na língua Você quer Momento De intimidade Maior do que este Jesus não quer Jesus não quer apenas Impor as mãos Sobre você Para que você Seja curado Para que você Receba o teu milagre E a tua vitória Jesus quer intimidade Que você tenha intimidade Com ele Ele quer tocar Nos seus ouvidos Ele quer tocar Na sua língua Se nós pudéssemos Entender Queridos A profundidade Do relacionamento Que Jesus quer ter Conosco Com seus discípulos Nós passaríamos Menos tempo Na televisão E na internet Passaríamos mais tempo Com ele É um exercício Espiritual No começo Nós o aprendemos Aqui na escola bíblica É difícil Mas depois Começa a ser Prazeroso Quando começamos A sentir o espírito A orar no espírito A nos envolvermos A sermos envolvidos Pelo espírito E aquela oração Como nós ouvimos aqui De 15 minutos Daqui a pouco Nós estamos Uma hora Duas horas E ali É o lugar Que Jesus Vai realizar Os maiores Milagres Na sua vida O maior milagre Que este jovem Recebeu Foi em momento A sós Com Jesus Em um momento De intimidade Com ele Nós precisamos Gastar mais tempo Com ele Nós precisamos Passar mais tempo Na sua presença Como que nós vamos Conhecer a Deus Se nós não passamos Tempo Com ele Outra passagem Bíblica Do outro lado A Bíblia diz que Jesus chegou Em Betsaida E trouxeram-lhe um cego E rogaram-lhe Que lhe tocasse E tomando o cego Pela mão Levou-o Para fora Da aldeia E cuspindo-lhe Nos olhos E impondo-lhe As mãos Perguntou-se Ele via Você sabe Por que muitas vezes Nós não recebemos? Porque nós queremos Ditar as regras Nós queremos Escolher a maneira Com que Deus vai agir Com que Deus vai falar Da maneira Da maneira que Deus Vai me curar A maneira que Deus Vai libertar A maneira que Jesus Vai salvar E como o pastor Já pregou E disse hoje Jesus chega com a mala Do milagre A mala da maravilha Desejoso De lhe entregar De lhe entregar a vitória De lhe entregar A bênção Mas ele não acha lugar E ele vai embora Jesus está aqui Nesta noite E eu creio que ele Trouxe a tua vitória Eu creio que ele Trouxe o teu milagre Eu creio que ele Trouxe a sua cura Ele está aqui E ele trouxe Porque ele não Despede ninguém vazio Mas cabe a você Querido Se este rapaz Tivesse Não, imagina Você achando Que o cara Vai colocar a mão Na sua cabeça E orar por você E ele Cospe no teu olho E ele Cospe na sua cara Isso aqui é literal Não é figurado não É literal Jesus cuspiu No olho dele Em outra passagem Jesus pega O cego Chega diante de Jesus Jesus A Bíblia diz que Jesus cospe no chão Faz, mistura lá O cuspe com terra Pega aquilo E esfrega no olho Do cego E fala pra ele Agora vai Lava-te no tanque De siloé Agora imagina você Se estes cegos Estes cegos Dissessem Que que é isso Jesus Desse jeito É assim que o senhor faz Eu prefiro continuar cego Pois é assim que muitos fazem É assim que muitos fazem Eu prefiro continuar assim Do que me entregar Do que reclamar Do que rasgar o meu coração Senhor Se tiver que cuspir Cuspa Faça aquilo que o senhor quiser fazer Aquilo que o senhor desejar fazer Faça Mas muda a minha história Jesus Muda a situação Jesus Muda Eu estou cansado Jesus Eu estou cansado Eu não me conformo Paulo diz assim Não vos conformeis Com este mundo Mas transformai-vos Pela renovação Do vosso entendimento Chega Chega Aleluia Marcos capítulo de número A partir do versículo de número 17 A Bíblia diz que Uma multidão Respondeu e disse Mestre Trouxe-te o meu filho Um da multidão Respondeu Desculpa Eu trouxe-te o meu filho Que tem um espírito mudo E este aonde quer que o apanha Despedaça E ele espuma E ranja os dentes E vai se secando E eu disse aos seus discípulos Que o expulsasse E não puderam E Jesus respondendo Lhes disse Ó geração incrédula Até quando estarei convosco? Até quando Vós sofrereis ainda? Trazei-me E trouxeram-lhe E quando ele o viu Logo o espírito Se agitou com violência E caindo E demoniado por terra Revolvia-se Espumando E perguntou Atente para isso E perguntou O pai dele E perguntou Ao pai dele Quanto tempo há Que lhe sucede isto? E ele disse Desde a infância E muitas vezes O tem lançado no fogo E na água Para o destruir Mas se tu podes Fazer alguma coisa Tem compaixão de nós E ajuda-nos Mas o que me Que eu fiquei maravilhado Foi a resposta Que Jesus deu para ele Acompanha o meu raciocínio O homem fala Jesus Se tu podes O homem estava Querido O homem estava Desesperado Era o seu filho Imagina o filho deste homem Este pai Vendo teu filho Desde criança Desde a infância Sendo possuído Por um espírito maligno Que quando se apoderava Do menino Fazia com que o menino Se lançasse no fogo Se jogasse na água Ringisse os dentes Se torcesse Espumasse pela boca É isso que ele diz E ele chega desesperado Diante de Jesus E diz Senhor Se tu podes Fazer alguma coisa Senhor Tem compaixão de nós E ajuda-nos E Jesus diz Versículo 23 Se tu podes crer Tudo é possível Ao que crer Não é se Jesus Pode fazer Não é se Jesus Quer fazer É se você Crer Você acredita É se você acredita Querido Eu queria Querido Eu sou o Espírito Santo Que faz isso Porque eu queria Pegar essa palavra Abrir o seu entendimento Assim E colocar Lá dentro Para que você Levantasse a tua cabeça E cresce Que os teus problemas Não são nada Para Jesus Que você está sofrendo A toa Você tem O dono da vida Você tem Jesus De Nazaré Aquele que levou Sobre si Todas as enfermidades Aquele que o castigo Que nos traz A paz Estava sobre ele E pelas suas pisaduras Nós fomos Sarados Então por que Que você vive assim Você precisa Crer Não Tenha lugar Para dúvida Na tua mente No teu coração Jesus Não é se eu Se eu posso fazer Eu posso Não depende de mim O pastor falou Não depende de mim Não depende de Jesus Não depende Depende de mim E de você Por que que os cultos Às vezes são sempre Os mesmos Para nós Por que E achamos que tem Algo de errado com Jesus Não depende de Jesus Depende de nós Depende de mim Depende de você Aí eu acho bonito Que este homem Disse Senhor E logo Versículo 24 E logo o pai do menino Clamando com lágrimas Disse Eu creio Senhor Ajuda a minha Incredulidade Mas muitas vezes Nós preferimos Achar desculpas Do que Assumirmos Que somos Incrédulos É melhor achar Uma desculpa O irmão Não pregou bem É Não Não é O tempo De Deus Agir Não sei que existe O tempo de Deus Mas a maioria Das coisas Queridos Dos milagres Das vitórias Nós não recebemos Nós não recebemos Nós não recebemos Porque nós não cremos Fé Sem obra É morta Fé É certeza De que vamos receber Aquilo que nós esperamos Se vai demorar Não sei Caleb esperou 45 anos Mas ele diz que Tão forte Como ele estava No início Ele estava A última passagem bíblica Que eu quero fazer menção Está em Lucas 18 A partir do 35 É muito conhecida Esta história Do cego Chamado Bartimeu Filho de Timeu A Bíblia diz que Jesus estava indo Para Jericó E que A beira do caminho Estava um homem Cego Que todos os dias Ele Sentava A beira do caminho E pedia esmolas Todos os dias Mas um dia Aconteceu algo diferente Na vida dele Parecia que Seria um dia Como um outro qualquer E ele estava lá Uma esmola Uma esmola Mas de repente Ele ouve Um alvoroço Um movimento Diferente Ele sente Um movimento Diferente E ele então diz O que está acontecendo O que é isso E alguém diz É Jesus de Nazaré Que está passando E quando ele ouve Este nome Ele diz assim Jesus Filho de Davi Tem misericórdia De mim Jesus Filho de Davi Tem misericórdia De mim Ele queria Que algo Mudasse Na vida dele Era pessoal Era pessoal Era pessoal Eu preciso Aí alguém chega E diz Fica quieto Fica quieto Cale a boca Não importune o mestre E a Bíblia diz Que aí Que ele gritava Jesus Filho de Davi Tem misericórdia De mim E ele conseguiu Chamar a atenção De Jesus Querido Se o que você tem feito Não está resolvendo Grite Chore Clame A Bíblia diz Rasgue o seu coração E não as suas vestes Rasgue o coração Grite Chame Jesus Filho de Davi Tem misericórdia De mim E a Bíblia diz Que Jesus parou Mandou chamar Aquele Aquele rapaz Alguns pegam ele Levam até onde Jesus estava E Jesus é Tremendo Que ele Está vendo a situação Do camarada E olha para ele E diz O que queres Que eu te faça E ele Senhor Eu quero ver Eu quero enxergar Jesus Eu quero ver E a Bíblia diz assim Versículo 42 E Jesus lhe disse É simples Meu amor É muito simples Você está esperando Um terremoto Você está esperando Um terremoto Você está esperando Um anjo Um querubim Vivoando até você Daquele barulhão Das asas Que a Bíblia diz Lá em Isaías É isso que você Está esperando Jesus olha para o cego E diz Vê Vê Receba 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 o teu milagre Vê A tua fé Te salvou Fique de pé A tua fé É a tua fé Querido Que vai mudar A tua situação É a tua fé É a tua fé E Jesus vai curar Enfermos Nesta noite Aleluia Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero convidar você Você que está afastado Você que não é discípulo Você que está parado na fé O maior milagre Que Jesus quer fazer na sua vida É a salvação da sua alma É perdoar os teus pecados Você que está aqui Que gostaria de entregar a sua vida a Jesus De aceitá-lo como o Senhor e Salvador da sua vida O convite é para você Venha que nós vamos orar por você E será o início de uma longa caminhada De uma longa viagem Mas em boa companhia Aleluia Aquele que gostaria De entregar a sua vida ao Senhor Jesus Venha aqui na frente Glória a Jesus Glória a Jesus O segundo convite que eu quero fazer É para quem tem uma enfermidade Quem estiver enfermo Eu quero que você venha aqui na frente Aquele que está enfermo Que venha aqui na frente Em nome de Jesus Eu quero pedir para que os que Os que estiverem enfermos Fiquem deste lado Do meu lado esquerdo Do meu lado esquerdo Os que estiverem enfermos Do meu lado esquerdo Os que vão aceitar Jesus Posso crer Que em minha vida O milagre vai acontecer Posso ver As promessas As promessas Sendo liberadas Sobre mim Sobre a tua vida Sobre a tua vida Sobre a tua casa Sendo liberadas Sobre mim Começa a crer no teu milagre Começa a crer O meu milagre O teu milagre O teu milagre vai acontecer O meu milagre vai acontecer Você vai ser ungido No nome de Jesus Você vai ser ungido No nome de Jesus E dar O preço que foi pago Amém Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Vai receber na cura aí Vai receber na unção da cura Vai receber na unção da cura O meu milagre vai acontecer A unção da cura A unção da cura Receba a cura Receba a cura Receba a cura Receba a cura Em nome de Jesus Receba a cura Seja curada em nome de Jesus